Uma fake news que tem causado constrangimento a uma profissional da cidade. A cabeleireira Adriana Galvão tem sido alvo de chacotas nas redes sociais. Isso porque está sendo comparada a uma mulher que aparece em um vídeo íntimo que vazou na internet. Eu cheguei de viagem e logo recebi esse vídeo desse rapaz aí da cidade, né? Um vídeo íntimo, mas não tinha nada vinculado com o meu nome, com a minha pessoa. Eu vi, apaguei, porque eu acredito que isso não me interessa, né? A vida dos outros pouco me interessa. Só que, dali uns 10 minutos, começou aquela enxurrada de mensagens e ligações da minha família, amigos, né? Mandando o vídeo e um print do meu perfil do Facebook com a minha foto vinculada a esse vídeo. E a pessoa do vídeo, realmente, assim, o cabelo é parecido comigo, com o meu, né? Mas, assim, a pele é bem mais clarinha, o braço não é tatuado, meu braço inteiro é tatuado. E as pessoas, acho que, vincularam o meu nome a essa pessoa e saíram por aí, esparramando que sou eu, né? Então, aí eu resolvi procurar para dar um esclarecimento, né? Porque, da mesma forma que internet é terra de ninguém, então, a gente não tem como saber quem foi, né? Apesar de que eu procurei a Delegacia de Crimes Virtuais e eu estou tomando as minhas providências. Mas eu só queria dar esse esclarecimento, porque eu sou uma pessoa muito conhecida, para as pessoas saberem que não sou eu. Porque quem me conhece mesmo, sabe que não sou. Olha no vídeo e dá para ver que não sou eu. Mas e as pessoas que não conhecem, né? E eu, assim, eu atendo um público muito grande de senhoras, né? Enfim, a maioria são mulheres e não é uma coisa muito legal de ser vista e ter o meu nome vinculado. Sobre as providências que estão sendo tomadas, você chegou a procurar a Delegacia de Moarama também? A Delegacia de Moarama eu tentei, só que eu quis ir lá pessoalmente, mas a moça disse que era para eu procurar, para eu entrar no site. Mas, pelo site, não tem essa opção. Tem até coisa de crimes digitais, mas você tem que colocar lá quem foi a pessoa, né? Nome da pessoa, endereço, telefone, e eu não tenho, né? Eu não sei. Mas aí a Delegacia de Crimes Digitais de Curitiba, eles têm mais recursos, né? E eles conseguem investigar mais a fundo. Essa situação constrangedora acabou te colocando em uma inverdade. Numa inverdade. Aí eu sou alva de chacota, né? De piadinhas. Da própria família e amigos mesmo. Mas se a própria família faz isso e amigos, imagina as outras pessoas, né? Então, assim, não é uma coisa legal. É claro que se fosse eu, eu não iria fazer nada, porque a partir do momento que a pessoa se deixa filmar numa situação dessa, ela tem que arcar com as consequências. Mas não sou eu, né? Não sou eu. Então, não é uma coisa muito bacana, né? E agora com a divulgação desse seu esclarecimento, o que você espera com isso? Eu espero que da mesma forma que saíram espalhando em verdades, que a pessoa saia espalhando também. Ó, o braço dela é tatuado. Ó, a moça do vídeo não tem o braço tatuado, né? Então, é isso. Só que eu acho que não se espalha, porque para as pessoas não é interessante verdade. Eles gostam mesmo de ver a desgraça alheia, né? A desgraça alheia, hoje em dia, infelizmente, é que é interessante para as pessoas. É o que se espalha. Coisa boa não espalha, não. Mas eu estou fazendo a minha parte, pelo menos, né?